Que a graça maravilhosa de Jesus lhe abençoe. Tá na cara. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Mateus 13, 43. Há muitos anos, alguns garimpeiros estavam há muito tempo à procura de ouro, quando de repente um deles encontrou um veio muito rico. Felizes da vida, trabalharam com afinco e conseguiram uma excelente quantidade de ouro. No entanto, as provisões de alimento estavam se acabando. Eles precisavam ir até a cidade para comprar mais mantimentos. Conversando entre eles, combinaram de não dizer nada a ninguém sobre a grande descoberta deles. E assim fizeram. Mas quando eles estavam para voltar para o campo, para o garimpo, alguns homens queriam ir com eles. E eles perguntaram, o que vocês querem? Os homens responderam, queremos ir com vocês. Vocês encontraram muito ouro. Mas quem disse isso a vocês? Ninguém. Tá na cara de vocês. O semblante de vocês mostra isso. Dizem que quando uma pessoa se converte, ela fica mais bonita. E é verdade. Todos nós buscamos algo para tornar a nossa aparência física melhor, nosso rosto mais bonito. Por esse motivo, gasta-se muito em cosméticos, em produtos de beleza. Não é errado se cuidar e querer ter uma aparência melhor. Mas nenhum cosmético pode dar mais formosura ao rosto do que um coração alegre. O sábio Salomão nos dá essa dica no livro de Provérbios 15, 13. Dizendo, o coração alegre aformoseia o rosto, em beleza, isto é, dá beleza ao rosto. Isso quer dizer que quando o nosso interior estiver bem, isso irá transparecer em nosso exterior, isto é, no nosso rosto. Nenhuma cirurgia plástica pode corrigir melhor o formato do rosto do que a paz interior. Essa paz e alegria é fruto do Espírito Santo dentro de nós. Essa paz não se alcança com meditação transcendental. Essa alegria não existe em comprimidos para se comprar em farmácias. Podemos vestir roupas de grife, andar em carros importados e morar em palacetes. E ainda assim, ter um coração triste, um rosto abatido e um espírito oprimido. Sabe por quê? Porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, não estão nas coisas, mas em Deus. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Jesus veio nos trazer vida e vida abundante. Em Cristo temos um coração alegre, um rosto radiante de felicidade. Jesus disse que os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Descobrir Jesus traz mais alegria e felicidade do que descobrir uma mina de ouro. Vamos orar, Pai nosso que estás no céu. Que a alegria do Espírito Santo se mostre na formosura do nosso rosto a cada dia. Fortaleça todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta reflexão hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Deus lhe abençoe, portanto. Tchau. 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 Obrigado.